A nossa volta foi realmente incrível, não foi, está sendo incrível, se liga só, oito jogos, sete gols marcados e não só os números que impressionam, um futebol bonito que a gente tem apresentado com belíssimas atuações. O início no Borussia é muito promissor e muito bom também. E agora a gente vai enfrentar aqui esse time pelo Campeonato Alemão, velho. A gente está na sétima posição, eles são lanterninha muito provavelmente, é, eles estão zerados, só para vocês terem uma ideia, esse time aí realmente está muito mal. E o time vai assim para o jogo, hein, bora lá. E lá vai o Borussia de cara, já indo para cima, ó. Ai, forçou, forçou, não sei se ele tentou passar em mim ou no ADM, né. Eu sei que eu estava me posicionando para receber ali. Já vem o time. Eu ia passar ali, mas não ia dar. Cadê meu lateral? Corre, corre lateral. Vou segurar a bola. Vou colocar aqui no meio. O Borussia vai tentando achar o espaço. Ah, não, velho. Lá vem eles. O lanterninha está chegando, cuidado. Vai, fecha, tem dois na marcação. Vai chegando mais um agora, não dá espaço para o chute. Quase que a gente tomou, velho. Vambora. Passou. Recebeu ali o Licovitz-Avich. Vem o time. Bola por cima. Gilet, dominou. Vai bater bonito. A conexão Lucas-Gilet funciona demais. O moleque é embaçado. E olha como foi bonito de novo o gol, hein. O time faz muito bem. Essas trocas de passos na frente da área. E o Gilet ali mostrou toda essa qualidade. Ele domina. A bola não ficou ainda muito boa, né. Mesmo assim, ele consegue ganhar do zagueirão e fazer o primeiro do Borussia. O Guilherme já recupera. O Grafinto, o cara veio atrás. A gente consegue levar. A gente leva de novo. Lá vai ele. Três dedos. Procurando no meio da área. Tirou o zagueiro. Redondo. Domina. Vamos tentar o chute primeiro ali. Caramba, velho. O Gilet indo pelo meio. Enfiar ele de bola para ele. O Gilet bateu. Quase que ele faz. Lucas corta para dentro. Vai passar o Gilet. Ele leva. Ele pode tentar o chute fora da área. Bom, mas bateu. Poupa salva. A dupla Gilet e Lucas vão dando um trabalhão impressionante para o Lanterninha. Vai, boa. E boa. O Gilet já parte pelo menos. Já vai com ele. Ele vem. Ele segura. Já vai ele. A gente consegue escapar. Levou para a perna direita. Bateu bonito. Belíssimo gol. É dele. Segue voando. E mais uma partida. E a dupla Gilet e Lucas vai causando um problemão para o time adversário. Que golaço, mano. Os dois procurando sempre. A gente corta ali, né? Escapa para a perna direita. E aí bateu firme. Para fazer. Vamos nós. Escapou não. A bola escapou da gente. A gente briga. Tocou bem. Já se manda o ADMI. Vai bater de primeira. É caixa do Borussia. E o time segue. Mano, esse time tem um negócio muito interessante. E os atacantes, eles sempre estão rompendo ali. Sempre estão fazendo aquele movimento de vacão que eles falam, né? Olha como ele vai indo pelo meio e puxando assim, ó. Quando não é o ADMI, é o Gilet. Na verdade, sempre o Gilet que está fazendo isso, né? O ADMI agora apareceu bem fazendo também. Olha como ele bate bem, velho. De primeira. Sem chance. E é mais uma assistência do Camisa 10 que está... Mano, só passe açucarado, velho. Cuidado. Fecha. Não deixa bater o ninho do céu. Passa de peito. Está com moral, hein? Agora passa meio na fogueira ali. A bola é nossa ainda, hein? Já toca na frente. Se manda. Já procura lá na ponta. A bola chega no Milicovitsavich. Está impedido agora, hein? Esse nosso passo está muito bom também, né? Esse tapinho que a gente dá por cima. Mas sempre achando um companheiro livre ali. Atenção. Tem pênalti marcado em outra partida da rodada. Vem de novo o Borussia. Depay. Tocou no Lucas. Vem o Lucas. Bateu. Não deu. Não é que é nossa ainda, hein? Brigou. Ganhou. Tentei trazer para o meio. ADM. Depay bateu. Poupa, salvou. Mano, se não fosse o goleiro deles, já estaria uns 5x6x0. Será que pode rolar um golzinho de cabeça ainda? Tem o cruzamento no meio. A cabeçada. Poupa faz um milagraço. Que defesa, velho. Uma das bolas mais difíceis. Para o goleirão, cara. Cabeceou no chão. No canto ele foi pegar, velho. De novo. Cruzamento. Agora no meio do primeiro pau. Vai, vai, vai que é nossa. Tem aí. Pressão da marcação para roubar a bola. Olha a batida com curva. Poupa de novo. Juiz apita 3x0. Que vitória do Borussia. Tudo bem. É uma lanterna, mas jogamos bem. Não dá tempo de respirar. Já temos outro jogo. Dessa vez aqui é jogo importante, tá? A gente vai pelo jogo da Champions League agora contra o Underlet. Primeiro jogo. A gente empatou de 1x1 contra o Real Cedá. Tomamos um golzinho no finalzinho. E esse grupo está tudo importado. Todo mundo com 1x1. E a dupla Gilet e Lucas estão prontos para mais um duelo. Dessa vez o jogo vai ser fora de casa. A recuperação. Vambora, Gilet. Já procurou. Tapinho o Zagueira Santos se pôr bem, hein? Estava esperto ali, hein? O Gilet já é na cara do gol, mano. Olha a briga do Gilet. Recuperou. Vamos, time. A gente gira. Já toca agora. Que bolão. Milicovite, Savic. Bateu para fora. E é isso. Que chegada linda do time. Mas ele pegou muito forte. Pegou mal. Passamos e roubamos. E ele manda a velocidade. Ganhei. Se manda. Lá vai ele. Para fazer. Bateu cruzado. Gol. É do artilheiro. É do craque. Uma arrancada linda. Uma roubada de bola impressionante também. Se manda. Vai para frente do goleiro. E aí bateu ali cruzado. Sem erro. Para fazer 1x0 num jogo muito importante, hein? Que fase, mano. O Gilet tocou por baixo. A gente consegue o domínio. A gente procura lá do outro lado. A DM. Pô, não foi falta não? Lá vai o Borussia com o boi. Se manda. Ele segura. Cruza no segundo pau. Foi mal, né, mano? Cruzou mal. A gente escapa. Dá uma giradinha. Procura alguém para passar. Cuidado, cuidado. Isso. A gente domina. Escapa bem. Escapa bem. Agora a Zaga fez a linha de impedimento e não me toquei, né, velho? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já passou. O Gilet. Ele briga. Ele ganha. Lá vai ele. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Cruzadinho. É mais um do Borussão. Gilet marca. A dupla Brasil-França destruindo. Todo jogo, os dois brilhando. E não sei se vocês estão ligados, né? Para quem não assistiu, perdeu. Mas no começo, quando o Gilet começou há dois episódios atrás, ele estava errando tudo. Ele se adaptou ao time e agora vai mostrando todo o seu potencial. Joga muito, moleque de 19 anos. Mas é muito eficiente. Olha a bola de peito para o Boi. Se manda o Boi. Segura. Tocou bem para o Lucas. Foi um pouco forte. A gente chega. Faz o cruzamento para trás. Que golaço. Que golaço. E ele faz mais um. Que isso. Que isso. O francês faz de novo. E o Borussia faz três. Velho, eu estava já pronto para pistolar o nosso Boi ali. Porque ele demorou para passar. Já tinha pedido. E ele fez um passe muito forte. Mas olha como a gente consegue ganhar do zagueiro. E faz o cruzamento perfeito. E o Gilet aparece lindamente no meio da área para cabecear bonito. E partida mais uma do Borussia. Que fase. Olha o Gilet no meio. Tapa para ele. Ele leva. Ele carrega. Agora a gente vai puxar para o meio para ajudar. Ele tocou bem. A gente traz para a esquerda. Vai bater travado na hora. Lá vem os dois de novo. Olha a tabelinha. Se manda. Se manda o Lucas. Se manda o Gilet. A gente traz para a esquerda. Cruzou. E o golaço. Que isso, velho. Eu não estou acreditando que estou vendo. Golaço do Borussia. Mais uma jogadaça do Camila 10. Um absurdo que joga esse time. A tabela perfeita do Gilet com o Lucas. A gente leva. Eu queria achar o Gilet na área de novo. Mas ele estava marcado. Ele não se posicionou muito bem. E aí a gente acha esse passo magnífico. Olha lá. A gente traz para a esquerda. Dá uma cavadinha. E o 22 aparece muito bem para fazer. Talvez uma das melhores atuações. Nossa. Com o time. Não individual. Coletiva. Do nosso modo carreira jogador. Deve estar entre as top 5. Top 10. Que partidaça do time. Não vamos tomar gol não. Vai lá. Tem dois na marcação. Fecha um. Isso. A bola ficou com eles ainda. Vai Boi. Fecha dois em cima. Tocou atrás. Vamos ficando com a bola. Ai. Não. Não vamos tomar golzinho não para não manchar esse placar. Já é para ter acabado o juiz. Os caras estão enrolando. Não quero jogar. Caramba, velho. Não quero tomar gol não, pô. Só chuta. Isso. O juiz acaba. Partidaça. Incrível. Do Borussia. 4 a 0. Mais uma partida daquelas. Se liga só, tá? A gente teve menos posse de bola. Mais 5 finalações contra uma. 4 a 0. O time foi muito objetivo, né? E o Gileiro e o Lucas seguem destruindo as notas. A gente deu duas assistências. Fizemos um gol. Ele meteu dois gols. E olhando a tabela do Prato Alemão, a gente deu uma recuperada. A gente começou mal, mas agora a gente já está aqui na quinta posição com 12 pontos. Atrás ali do Frankfurt, né? Que é o 15. Nosso grande objetivo de chegar lá na primeira posição. Mas, ó. O Werder Bremen. O Bayern de Munique. O Leipzig. Estão tudo ali. Um pontinho só na sua frente. Então, por isso que eu falei atrás do Frankfurt, né? Porque é o time ali que está um pouquinho mais desagarrado. Mas, não está tão longe assim também. E já veio o primeiro prêmio individual, tá? Jogador do mês. Vamos lá. Vamos botar aqui um nada de parar por aqui. E, rapaziada, olha esses números, né? A gente começou o vídeo mostrando os números. Mas, olha como isso está incrível. 9 gols, 11 assistências e 10 jogos. E aí, a gente olha o Gileiro. 5 gols, 5 assistências. Está voando também. A DM, muito bem também. 3 gols, 3 assistências. Emili Kovic Savic, que é volante meio campo central, está com 4 gols. Então, o meio campo e o ataque estão funcionando muito bem. E esse cara que marcou o gol no jogo passado, né? Nicolas Seuald. Não sei se fala assim o nome dele. Eu acho que ele chegou aí no fechamento da janela de transferência. Não lembro dele. Mas, enfim, está bem. Agora, vamos pegar o Hertha Berlin fora de casa. Gileiro já gira, já toca. Vai passar ali. Toca para o... Ai, dominou mal. O Nicolas. Vamos levar pelo meio. Tentei escapar ali, não consegui. Não deu. Gileiro aparece para fazer o... Ali receber a bola. Temos o Boi passando. Bola para ele. A gente já procura lá do outro lado. Olha o cruzamento. Tirou o Bender. Vai sobrar ali para o ADM. Bateu bonito. Batala. Pega. Que defesa. Escanteio. Cruzamento. A cabeçada não vai... Vem, 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 vem. A gente leva para a linha de fundo. Cruzou agora mais forte. Bola ainda é nossa. Cruzamento lá atrás. Redondo. Quase. Os caras vão tocando a bola. Boa. Gileiro já toca de primeira. A gente vai passando. Ele vai passar pelo meio. Se manda. Lá vai ele. Soltou no Lucas. Boa jogada. Opa. Está valendo. O quê? O quê? Mano, ele acertou a bola. O cara, calma lá. Passaram a mão aqui. Era para expulsão e pênalti. Não, não pênalti não, né? Eu me emocionei aqui. E aí? O pior é que o cara foi certeiro mesmo, hein? Eu pensei que ele não tinha alcançado na bola, velho. Ele pega a bola primeiro. Depois ele me derruba. Beleza. Mas acho que não foi falta não. Ele foi perfeito. Tem aquele pé depois ali no meu... Olha ali, ó. Mas sei lá, cara. Acho que eu não marcaria não, hein? O cara foi muito bem no bote. Depois não tinha como ele tirar o corpo dele também, né? O primeiro bote foi na bola. Foi violento, mas foi na bola. A gente esconde a bola aqui. Escapa bem. Já toca. ADM. Abre. A bola chega. Vai chegar na gente. O chute de primeira batalha. Salva de novo. Cara, que defesa, mano. Escanteio. Será que dá para a gente? Cheguei dividindo aqui. A bola vai ficar ali, hein? O maluco conseguiu ficar com a bola, mano. Doideira. A gente chega brigando e recuperamos. Já sai no meio de dois ali bonito. Vamos embora. Vamos embora, Borussia. O cara está marcando em cima, mano. Escapamos no meio de dois. Vem a paulada de fora. Estourou na DM de Lê. A bola chega na gente. Bateu. Agora vai. Agora vai. É gol. É gol. Ele faz. O Camisa 10 agora marca. Cara, o Hertha de Berlim está dando a vida na marcação. Mas o time se mexe muito bem. A gente domina e já bate no cantinho sem chance. 1x0. Olha o cara lá no meio da área sozinho. Cuidado. Chute, Lunin. Dentro do lance. Faz a defesa. Saiu aqui no Lucas. A gente já escapa aqui. Poxa, me atrapalhei. Peraí que não termina em gol para eles. Me atrapalhei aqui. Boa, o time recuperou. Valeu, valeu, valeu. Vai passar o Dillet no meio. Ai, o zagueiro chegou bem. O volante chegou bem. Escapamos aqui. Escapou aqui. Já toca de novo. Eles estão marcando bem, cara. Faz uma partida muito boa na marcação. O Hertha. Eles tentam fobar a gente o tempo todo. Lá atrás eles marcam forte também. Eles não atacam muito, mas não estão tomando uma goleada pelo menos, né? Estão sabendo se defender muito bem. O Borussia começa tocando bem de novo a bola. A gente já vai virar esse jogo. Olha que bolão. Vai chegando bem. Ai, errou o cruzamento. Quase que a bola ficou com a gente. Final de jogo. Mais uma grande vitória do Borussia. Então, 1x0. Destaque aqui para a marcação do Hertha. Feito de tudo. Mas acabou perdendo o jogo ainda. Pelo menos, não foi goleada, né? E essa vitória nos deu uma boa oportunidade agora de sonhar pela liderança na próxima rodada. Um ponto só atrás do líder, que é o Werder Bremen. Mas, na verdade, agora deu uma atualizada aqui na tabela. A gente caiu para a quarta posição, porque tinha alguns times que não tinham jogado ainda. Mesmo assim, a gente está um pontinho atrás do líder. E está bem embolado esse campeonato alemão, hein? Que isso, velho? Para vocês terem uma ideia, o Leverkusen, que está na certa posição, se ele vencer e acontecer uma combinação de resultados, ele pode terminar a liderança. Ele tem um saldo de gol bem legal. Está com seis. O líder tem nove. Para vocês terem uma ideia, a gente tem oito. A gente também está com um saldo positivo bem da hora. E agora a gente vai pegar o Union Berlin dentro da nossa casa. E, ó, tem vestígios de neve no gramado, né? Vamos ver se vai atrapalhar alguma coisa ou não. E o Borussia já sai com ela. Vamos para cima de Leverkusen. A gente está atrás, está com espaço. Dá para sonhar com uma pancada daqui. Explodiu no peito, hein? Coragem para fazer isso. Recuperação do Nicolas. Já solta no Lucas. A gente pode meter velocidade aqui. O cara foi fechando bem. Pedaladinha, escapamos. Já passou o gileto, ele recebe, ele toca no Nicolas. Vem o time. A DM, a tentativa foi boa. Ele tentou fazer uma deixadinha para a gente chegar chutando. Mas foi fraco. Ih, rapaz. Lá vai o Union Berlin, se manda. Que bolão. A batida, Lunin. Lunin faz um milagre. Que isso. Escapa, deixa no chão. Já toca no meio. Ela chega no DM. Passou. Ai, mano do céu. Agora boa chegada. A DM pediu. Cabeceou. Salvou o Mere. Salva uma boa chegada do Borussia. Descanteio. Cruzamento. A cabeçada. Agora não salva. Gol. Gol. Do Borussia. Oscar sobe alto. O capitão faz. Olha isso, mano. Cruzamento perfeito. Ele foi muito bem. Foi muito bem. O cara lá dentro tentou tirar, mas não teve jeito. Vem o Lucas carregando pela ponta. Já toca. Ah, eu viajei agora. Não era ali não, pô. O Borussia recupera. Bola pra ele de novo. Achou aqui o Nicolas. Bola pro Gile. Chega bem. Gile gira. Bate. É a duplinha funcionando e funcionando muito. 2 a 0 pro Borussia. Outra linda jogada. Olha como o time toca bem a bola. Olha como o Gile se posiciona. E aí o passe do pai, né, mano? O passe do mestre. O que foi um três dedo ali pra ele? E o Gile não perde. Essa dupla aí promete meter muito gol nessa temporada, hein? Deve ser um jogo duro. Pegado. Vou recuperação. ADM. Gile. Devolve no ADM. O time vai procurando espaço. Não deu. Passe errado de lateral. Aí é dose, né, mano? Recuperou o Micovitzavich. Manda pra área, pô. Tira bem o zagueiro. Bola. Gile. ADM. Segura. A gente toca. Nicolas. Perdeu. Vamos brigar aqui pela bola. Vai dar pro goleiro. Goleiro pegou. Saiu mal agora o goleirão, hein? A gente já tenta o passe. Não deu bom. Recuperou a bola. Segura. Toca no Gile. Ele devolve. Borussia vai. Aí o Nicolas. O ADM. Bateu bonito pra fora. Mais uma vez. O time trocando o passe. Procurando a melhor solução. E aí a finalização não foi legal. Mas como joga esse Borussia na frente, velho? Vai acabar. Último lance. O juiz acaba. Vitória do Borussia. Mais um jogo aí que o ataque mostrou muito recurso. Olha nosso desempenho. 9.5. Não tiramos 10. E o Gileto, mais uma vez, mandando muito. A fase é boa, mas é o que eu falo. Não dá pra relaxar. Agora a gente vai ter um duelo contra o Ajax. Que tem um pontinho só na Champions League. Mas Lucas, Gilet e companhia continuam no próximo vídeo. Mano, vou confessar o negócio pra vocês. O jogo passou por várias atualizações. Desde que eu parei de gravar o modo carreira. Agora que eu voltei, eu tô achando muito mais agradável a gameplay. A gente tá jogando com lendário. Não botei sliders. Não fiz modificação nenhuma. Lendário puro ali. Só que tá muito mais legal. Tô achando que o time... Não sei se a tática do Borussia... Sei lá. O time respondendo muito melhor do que tava respondendo antes. Quando eu tava gravando as dois meses atrás. Quem joga teve a mesma percepção que eu? Comenta aí. Tamo junto e até mais.